E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. 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 rogarem por nós, Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora da Glória é a mesma Senhora. Hoje, no mundo inteiro, nós celebramos o dia da Assunção de Nossa Senhora. Ela que sobe ao céu, em corpo e alma. Mas nós aqui no Brasil, nessa festa, será celebrada no domingo, dada a importância que a figura de Maria ocupa na história do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É a mesma Senhora que sobeu ao céu, é a mesma Senhora que ouve-nos corrolada como a Rainha do Céu e dos Anjos. Que bom que nos reunimos para celebrarmos a Igreja. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Nosso Pai e o nome do Espírito Santo, estejam como vosso povo. Em que Deus seja Deus e Nosso Senhor e Irmão da Frente. Como a Igreja, meus irmãos e minhas irmãs e irmãs reunidos, peçamos por intercessão de Nossa Senhora da Glória, a graça, o arrependimento da vocação, da mudança da vida. Assumimos nossos pecados para que, com dignidade, possamos participar dignamente, repetindo assim a Palavra ao Conceito da Salvação Eucarística. Achoa da Salvação Eucarística do Senhor E dade em nós E dade, dade, dade em nós Ó Cristo que me resta em chamar Os pecadores unigados E dade, dade, dade em nós E dade, dade, dade em nós E 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 dade, dade em nós Deus poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduz A vida eterna Amém Oremos Prezemos hoje pela aniversária da minha mãe Fátima da Mata está aniversária Hoje em dia 15 E todos os aniversariados Do dia de hoje Que Nossa Senhora está na frente Lhes mostra o carinho da glória Deus lhe é um Todo-Poderoso A quem nos vamos chamar de Pai Dá-nos cada vez mais Um coração de filhos Para alcançarmos um dia a herança Que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que temos convosco Não lhe dada no Espírito Santo Amém Sentados Liturgia da Palavra A Mata da Aliança É símbolo da presença de Deus Que caminha com seu povo E o convida à prática generosa do perdão Segundo o ensinamento de Jesus Leitura do livro de Josué Naqueles dias O Senhor disse a Josué Hoje começarei a saudar-te diante de todo Israel Para que saias que estou contigo Assim como estive com Moisés Tu ordena aos sacerdotes Que levam a Arca da Aliança Dizendo-lhes Quando chegares à brilha das águas do Jordão Ficai parados ali Depois de Josué Que seus filhos de Israel Aproximai-nos Para ouvir as palavras do Senhor Vosso Deus E a quem sentou Nisto Sabereis Que o Deus vivo Está no reino de vós E que ele expulsará Da vossa presença Os carameiros Eis que a Arca da Aliança do Senhor De toda a terra Vai acabeçar o Jordão Adiante de vós E logo que os sacerdotes E logo que os sacerdotes Que levam a Arca do Senhor De toda a terra Tocarem com a planta dos pés As águas do Jordão Elas se dividirão As águas da parte de baixo Continuarão correndo Mas as que vem de cima Pararão Formando uma barragem Quando o povo levantou O acupamento Para passar ao reino de Jordão Os sacerdotes que levaram a Arca da Aliança Dos céus E a frente de todo o povo Quando chegaram O Rio Jordão E os pés dos sacerdotes Se molhavam as águas da margem Pois o Jordão Transborda E inundas Suas margens Durante todo O tempo da carreira Então As águas Queriam de cima Pararão Formando uma grande barragem Até a Cidade Que fica ao lado Do Sartã E as que estavam na parte de baixo Desceram para o mar da Arabá O mar salgado Até se caia completamente Então O povo atravessou Em frente a Jericó E os sacerdotes Que levavam a Arca da Aliança Do Senhor Conservaram Conservaram-se Firmes sobre a terra seca No meio do rio E ali Permaneceram até Todo Israel Acabassem de atravessar o Rio Jordão A peixe Palavra do Senhor Para vocês Graças a Deus Graças a Deus A resposta Salve Outroial Aleluia 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 do Senhor, e Israel se tornou, transformou o seu domínio, aleluia, aleluia, aleluia. O mar à vista diz, pois tem fuga, e as alvas do Jordão retrocederam, e as montanhas delas puro como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhas, aleluia, aleluia, aleluia. O mar, que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recua deste modo? Por que estás puro como ovelhas, ó montanho, e vós, colinas, parecendo cordeirinhas, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com o vosso e estar no meio de nós profanação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deu o perdoar se deu o irmão pegar contra mim até sete vezes? Jesus respondeu não pediu até sete vezes, mas até setenta vezes e sete porque o rei do Senhor é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados quando começou o acerto trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna como um empregado não tivesse como pagar o patrão adoro fosse detido e mostrado junto com a sua entrega, os filhos e tudo o que possuía para devagar-se a vida o empregado, porém, caiu ao espírito patrão e prostrado suplicado, dando um prazo e eu lhe pagarei tudo diante disso, o patrão teve compaixões soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida ao sair daqui aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas ele o agarrou e começou a sufocar-lhe dizendo para o que lhe demos o companheiro caindo aos seus pés suplicava dá um prazo e eu lhe pagarei mas o empregado não quis saber disso mandou o empregado saiu e mandou o jornal da prisão até que pagasse o que devia vendo que havia o que devia vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram muito tristes procuraram o patrão e me mandaram tudo então o patrão mandou chamá-lo e me disse empregado perverso eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me significaste não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de mim o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos procuradores até que pagassem toda a sua dívida é assim que o meu pai que está nos seus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão ao terminar estes discursos Jesus deixou a galileia e veio para o teu tom da galileia além do jornal palavra da salvação Glória a Deus Aproximai-nos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus Começa assim, Josué o capítulo das paramilhas dos prodígios e nos revela que todos os homens e mulheres que se aproximam do Senhor do que havia em Moisés quando naquele enigma da sacerdente e que não se consumia Deus lhe fala lhe encoraja e lhe atribui uma missão vai, contigo eu estarei para que tu liberte desde o povo desde Bahia do Egito para a galileia e desde aquele momento Deus já mais se afastou da vida de Moisés e Deus começou a realizar contínuos e milagres por meio das mãos de Moisés e temos então o primeiro milagre destas duas ou três leituras que ouvimos a pouco a primeira tirada do livro de Josué capítulo 3 versículo 7 a 3 11, 13 a 17 e o Salmo 113 a 14 na primeira leitura nós vemos a mão de Deus agindo a favor do povo por meio de Moisés por meio de Josué que faz o povo atravessar o livro de uma peixão porque o Senhor estava com ele porque Josué se aproximou do Senhor no Salmo 113 a 15 ouvimos a narração dos prodígios que Deus realizou por meio de Moisés quando atravessaram até eixo o mar de Amel afinal de contas contato com os eixo quanto com Josué são ícones de fidelidade a Deus e de uma amizade profunda fruto desta aproximação tanto do Senhor quanto do homem criatura ou seja, os milagres da nossa vida os prodígios da nossa vida continuam acontecendo a nosso favor quando nós nos entregamos e nos aproximamos do Senhor no evangelho, então, esses prodígios que Deus realiza a vida através de nós e por nós e em nós se tornamos com o rio em plenitude quando o Pedro chega a Jesus e diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? e a que anda a ver? a fecha de vez existe? porque, para o Pedro fazer essa pergunta é que, segundo a tradição judaica o máximo inimigo do perdão gira em todo o número 7 depois do número 7, não há mais perdão ou racha, ou explode, ou parte mas Jesus olha para ele e diz, não pedi que tu perdoes até essas vezes mas até 70 vezes de 7 ou seja, que você perdoe sempre embora Mateus não acrescenta até 70 vezes de 7 mas Lucas o apóstolo, o evangelista da misericórdia do Senhor vai acrescentar até 70 vezes de 7 nós fiquemos naquele sentido então, a partir dessa fala de Jesus vem a parábola um homem tinha um grande medidor e como aquele, chamou para o acerto e como aquele medidor não tinha como pagar suplicou ao Senhor não comprasa eu te pagarei e aquele Senhor perdoou a dívida infelizmente, aquele homem a quem se perdoou muito tinha até com um amigo ou um seu companheiro que lhe devia uma pequena batia e este, supocou jogou-o na prisão para não poder se pagar a dívida só que o texto tinha as oculares sentiram de ser ofendido machucados, tristes com a situação então, levaram a questão ao patrão e o patrão chamou aquele aquele que lhe devia muito aquele que lhe abertoar Jovem, o que eu ouço de ti dizer? perdoe-te é com a dívida com a dívida se o que gasta tu não podias ter compaixão do teu irmão então jogou-lhe na prisão e o texto continua Jesus apelando pela nossa consciência assim, o nosso Pai fará conosco se nós não perdoarmos de todo o nosso coração dos nossos irmãos e irmãs qual é realmente a missão desse texto? o perdão, a misericórdia não tem limite nós precisamos perdoar sempre o grande milagre que hoje está em destaque deve estar em destaque nesse texto é o milagre do perdão e da misericórdia da compaixão, da tempura e sabemos perdoar sempre como Deus nos perdoa sempre na pessoa do seu Filho Jesus Cristo assim também nós precisamos perdoar uns aos outros perdão não pode ter fronteiras não pode ter limites mas nós não viveremos o perdão até o perdão se nós não estivermos próximos do Senhor se nós não imitamos do Senhor a forma como Ele liga o rosto e sobretudo em meio aos nossos pecados as nossas fraquezas que o melhor, maior e melhor dinário da nossa vida seja esta busca constante da intimidade com o Senhor para que possamos aprender a perdoar-nos uns aos outros e então sim quando soar a combina da nossa partida deste mundo nós seremos recebidos por termos sido ministros e ministras da misericórdia do Senhor aproximemos-nos dele assimilemos as suas atitudes as internalizemos e as colocamos em prática para que realmente a misericórdia do perdão seja a nossa bandeira que marche em nossa frente ou a terra da gente do nosso lar na prata dos peixes e em cima de nós ou seja quem dera meus irmãos e minhas irmãs que no dia da nossa morte podêssemos ter sobre o nosso caixão a bandeira da misericórdia a bandeira do perdão a bandeira da reconciliação a bandeira da bondade de Deus que não tem de vinte que Nossa Senhora da Glória interceda por nós a fim de exejarmos homens e mulheres apóstolos e apóstolos da misericórdia do Pai colocando-nos de bem vamos então pedir isso esta graça ao Senhor do nosso Deus por intercessão de Nossa Senhora da Glória a cada uma das intenções nós respondamos ensinai-nos a perdoar Senhor ensinai-nos a perdoar Senhor proficiai Deus de misericórdia que a igreja seja sempre sinal da vossa presença amorosa nós nos imploramos ensinai-nos a perdoar Senhor proficiai que os fiéis saibam de ser vindo ao círculo da vossa previdência e sua vida cotidiana nós nos imploramos ensinai-nos a perdoar Senhor proficiai os chamados a vida religiosa e previsterior presbiterial sejam perseverantes na alocação nós nos imploramos ensinai-nos a perdoar Senhor proficiai que as barrigas promovam a educação dos bichos para o perdão e para o diálogo para a terra nós nos imploramos ensinai-nos a perdoar Senhor proficiai que nunca nos cansemos de perdoar aos que nos ofenderam e de procurar para a reconciliação com quem nos desentendemos nós nos imploramos ensinai-nos a perdoar Senhor tudo isso, ó Pai nós nos apresentamos para o Cristo nosso Senhor Amém 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 O Senhor esteja convosco, o coração é o alto, tendo graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, o justo necessário é nosso dia e a salvação dá-nos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus interessa todo-poderoso por Cristo nosso Senhor. Ele é a Vossa Palavra, Viva para a qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador, Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, que vencê-nos a Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa voluntária, no milho povo Santo, Vosso louvor, estendendo os braços na hora da Sua paixão, a fita de ser a morte manifestará da insupressão. Porém, o Santo, o Senhor, da Vossa Gradeza, o Santo, o Senhor, que nos provoca a Vossa glória, concedendo-nos também a pausa social da Seu louvor, dizendo, a uma a Seu pós. Senhor, o Deus do céu, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, osana das alturas, bendito que venha o nome do Senhor, osana das santidades. A verdade, o Pai, o Senhor Santo, que sois a fonte de toda a santidade, santificado com estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se troque para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor nosso. estando para ser treco e abraçando livremente a paixão, Ele tomou um pão, dando graça de um ativo que lhe deu a Seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comigo. Isto é o meu corpo, e se entrega por vós. Igual ontem, o fim da ceia, comprasse em suas mãos e abraça novamente, e o Deus é o seu discípulo, dizendo, Tomai todos e do bem. Este é o caso do meu santo, santo da nova e terra de aliança, sendo adramado por vós e por todos na missão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição vinda e diz o Senhor Jesus. Celebrando o pós-memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o Pão da Vida e o Nascimento da Salvação e vos agradecemos por vir nos formais dignos de estar ali na Vossa presença e nos servir. E nós nos obrigamos, que participando do povo e Santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e do Socorro. Lembrai-nos, o Pai da Vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que é a crença carregada com o Paulo Francisco, com o nosso Cristo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que moramos na espécie da Ressurreição e de todos os partidos da vida. Acolhemos-nos a vós na voz da Vossa audácia. Em ação de graças, pela vida, de fato, na verdade, como será que você conversar hoje e empresário também por você estaria a conversar no dia de hoje. Que Nossa Senhora passe na frente da sua vida, da sua casa, da sua família, proporcionando alegria, paz e felicidade. Enfim, nós nos pedimos ao Pai da eternidade do nosso e da-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os santos apóstolos, São Pedro e todos que neste ano nos serviram a filha dos louvados e glorificados, cujo Jesus Cristo é o Vosso Filho. O Cristo conquiste em Cristo a voz do Espírito poderoso na humildade do Espírito Santo e toda a honra e toda a glória. A glória para sempre. Amém. Com fé e confiança trazemos o Jesus nos ensinou. Pai é vosso. Pai é vosso. Sante e glória seja o vosso nome. Venha a nós e o vosso Filho seja a glória da nossa saudade assim na época como nos ensinou. Como nós somos a glória da igreja e nos hermos e a glória das nossas defenças assim como nós. Nós, perdoamos aqueles que têm entendido não me deixeis cair a tentação mas livrarmos do mal. Amém. Livrarmos de todos os malos e do mal e dermos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia sejam sempre livres o pecado de toda a perturbação enquanto dentro da esperança aguardamos a vida de Cristo nosso salvo. Vosso é o reino e o reino e a glória da nossa saudade. Senhor Jesus Cristo que disseste para os vossos apóstolos deixe-nos a paz todos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos com o seu o vosso desejo a paz e a humildade vós que o Senhor nos acompanha no Espírito Santo a paz do Senhor os venha sempre convosco. O amor de Cristo nosso filho com o reino de Deus que tira o pecado do mundo e que tira a paz. O Deus que tira o pecado do mundo e que tira a paz. O Deus que tira o pecado do mundo e que tira a paz. Felizes os convidados para a ser do Senhor. Eis o poder de Deus e a quem que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo que tira o pecado e a humildade nascer e que tira o pecado e que tira o pecado e que tira o pecado e que tira o pecado. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por nós o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A benção de Deus sobre todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dê-se sobre nós, sobre as vossas casas, sobre o vosso dia, sobre os vossos afazeres e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.